Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês o meu open box do ciclo 18 de 2021 da Natura, tá bom? A caixa já tá aberta, gente, ó, tá num cantinho só aberto aqui, porque eu puxei somente a revista do ciclo 20, que eu sei que é prioridade, né, que vocês gostam que eu poste primeiro, então eu puxei só a revista, revista pra mostrar a vocês, inclusive o vídeo do ciclo 20 já tá aqui no canal, mas os outros produtos eu ainda não vi, tá bom? Os esmaltes que eu estou utilizando são o Mar da Ritz, que é esse azulzinho, com o diamante negro da Big Universo. Gente, eu confesso a vocês que o ciclo 18 não tava tão atrativo pra mim, não que não tivessem boas ofertas, porque tinham sim, não tinha muita oferta boa, mas das ofertas que tinham, eu já tinha estoque de muita coisa, sabe, na oferta, então, por mais que eu tenha divulgado as ofertas e tal, não tive tanto feedback, assim, de cliente querendo, então não fiquei interessada, assim, em pedir coisas. Gente, aqui tá bagunçado, mas eu assumo a culpa, porque eu que puxei a revista, acho que virou, né, alguns produtos viraram aqui. E ainda bem, consegui algumas encomendas da minha prima, Gi, maravilhosa, ela encomendou alguns produtos, então me ajudou bastante pra fechar esse pedido do ciclo 18, porque como eu falei, pra mim mesmo, eu não achei um ciclo tão atrativo assim, porém eu precisava fazer o pedido pra vir a revista do ciclo 20 e gravar pra vocês, e manter a tradição. E vamos lá, gente, vou iniciar aqui com o sabonete líquido pras mãos de erva doce. Gente, erva doce da Natura é um clássico, né, muito bom. Olha só, vou abrir aqui pra vocês. A versão que a Natura disponibiliza agora é a versão de plástico, né, mas, às vezes, quando chega Natal, assim, apesar que já estamos com os kits de Natal na revista, então ele não vai vir agora. Mas de vez em quando, muito de vez em quando, a Natura traz uma embalagem de vidro. Tá? Mas esse aqui é do erva doce, encomenda. Daí eu pedi pra estoque dois refis do shampoo Natura Lumina pra cabelos oleosos. Eu já usei esse shampoo e condicionador, realmente é muito bom, gente. Vale muito a pena ter... Aliás, são dois shampoos, né, eu falando no condicionador aqui. Vale muito a pena usar se você tem cabelos oleosos, raiz oleosa, porque ele limpa muito mesmo. E tem aquele cheirinho clássico de Lumina, que é um cheirinho mais de mato, um cheirinho mais verde. Esse aqui também foi encomenda, caixinha de sabonete lima e flor de laranjeira. Aqui esse mais cítrico. Esse aqui também foi encomenda, que eu não vou abrir, que geralmente rasga aqui, tá? Mas é o conjunto com sabonetes cremosos e esfoliantes. Esse amarelinho. Bem gostoso. Gente, o cheiro do sabonete Natura Ecos é maravilhoso, né? Esse aqui... Deixa eu só entender. Ah, tá. Esse aqui é que eu confundi. Esse tem o mesmo cheiro? Amora Vermelha Jabuticaba. Tá, esses aqui são aqui. Pronto. Esse daqui foi encomenda... Ah, perdão. Foi encomenda não. Foi estoque que eu pedi. Hidratante Amora Vermelha Jabuticaba de 200ml. Gente, eu fiquei muito na dúvida na hora de fazer esse pedido. Por quê? De todos os itens que eu olhei na revista, o que mais estava me chamando atenção era o hidratante de 200ml. Nós tínhamos aí três fragrâncias à disposição, né? Amora Vermelha Jabuticaba, o algodão e o flor de lis. Não, nosso pecanho e cacau, se eu não me engano, tá? E assim, eu acho legal ter a versão de 200ml, porque a gente monta kit e o kit fica num preço mais em conta, né? Fica um preço atrativo aí pro cliente. Eu ia pedir, mas ao mesmo tempo eu falei assim, poxa, mas esse preço que tá saindo aqui não é o menor preço que já veio. Eu lembro de uma vez, eu acho que foi inclusive no lançamento, né? Isso há mais de um ano atrás, então eu sei que não dá pra comparar. Mas eu sei que eram tipo três hidratantes desse por R$45. Eu lembro que a Natura fez um preço espetacular. Eu comprei e depois vendi, sabe, o estoque, tinham clientes querendo e tal. Então eu falei assim, poxa, a Natura já conseguiu trazer em preços melhores. É claro que teve reajuste, é claro que às vezes em lançamento a Natura dá uma caprichada na oferta. Mas eu não achei o preço tão atrativo assim, embora o produto seja bom. Seja bom pra montar kit depois. Bom, aqui eu vou montar a embalagem depois, que é o kit do Amora Vermelha Jabuticaba. Por isso que eu confundi, porque é a mesma fragrância. Aqui é aquele kitzinho que vem o creme hidratante. Esse aqui é pro corpo, de 80ml. Daí vem o hidratante pras manos, de 50ml. Vem o álcool em gel. Esse aqui eu ainda não tinha visto pessoalmente, ouvi. Agora eu me confundi um pouco aqui, ó. Vem o álcool em gel, bem legal. E esses álcool em gel da Natura geralmente tem uma fragrância bem forte, assim, que fica recendiando, assim, sabe? E veio o petitinho, olha que bonitinho, sabonetinho de 50g. E daí a embalagem dele tá ali no final, mas dessa aí eu ainda não montei. Daí eu comprei, comprei não, minha prima também encomendou uma colônia do mamãe bebê tradicional, da colônia. Só que daí tinha uma promoção pra nós, consultores, pra comprarmos duas colônias, por isso eu pedi duas. Comprei aqui, então eu tinha meio perdido. Ah, esse aqui foi dela. Peraí. Pedi um só. Ah, que triste. Mas tá. Eu fico falando sozinha aqui, desculpem, gente. A minha prima encomendou esse hidratante pros pés aqui de nosso pecanho e cacau, certo? Eu pedi pra mim, mas eu achei que eu tinha pego dois, mas eu devo ter... Quando eu vi que bateu ali os 80 pontos, acho que eu fui tirando o produto do carrinho, pra não vir um boleto alto mesmo, né? Mas eu pedi aqui uma máscara facial esfoliante da linha Faces. Eu já usei muito ela, eu tive uma máscara dessa, ela rendeu bastante. E normalmente quando eu usava, eu mostrava lá no meu stories do Instagram, que é arroba tamirisunderlinecosméticos, se você ainda não me segue por lá. Gente, é uma máscara muito boa. Ela esfolia bastante mesmo, sabe? É uma esfoliação que é potente, mas ao mesmo tempo delicada pra área do rosto, né? Eu gosto bastante. Quando acabou essa, eu substituí pela máscara de argila de una. Mas assim, gente, o preço entre uma e outra é muito alto, mas o efeito delas... Tudo bem que essa aqui é esfoliante e a máscara de una... De una não, de cronos, né? A de argila, eu sei que não é esfoliante. Mas assim, ambas cuidam muito bem da pele e esse aqui é muito mais barato. Então, amo essa máscara. Daí, gente, tava lá no Emporio, esse aqui... Deixa eu ver, tô... Ai, meu Deus. Desodorante gel creme. Ah, tá certo. O que acontece, gente? Tava lá no Emporio, tipo assim, às vezes eles não escrevem hidratante em gel pro corpo, não sei o que, não sei o que lá. Fica assim, tipo, D, S. Aí você lê. Beleza, é um desodorante. H e D. Hidratante. Beleza. Aí você tem que adivinhar que produto que vai vir. Por quê? Eu não sei se vocês se lembram, mas eu lembro muito bem de uma situação que a Natura vendeu um produto de 100ml ou 150ml, alguma coisa assim. Parecia ser hidratante, parecia que havia um hidratante, mas na verdade era um desodorante desse de axila, antitranspirante, sabe? Mas não tava muito claro, não dava pra saber que era um desodorante. Daí eu lembro que eu peguei, sei lá, tipo uns 10, achando que ia ser hidratante corporal. Quando chegou eu vi que era desodorante de axila e eu lembro que muita gente também ficou decepcionada porque tava esperando o hidratante. Então esse aqui tava num preço legal, que é o Todo Dia, folhas de limão e graviola. E eu só não comprei mais, assim, claro que também não precisava de tanto, né? Mas eu fiquei meio com o pé atrás de ser desodorante. Tudo bem que são 200g, né? 200g pra um desodorante, pelo amor, vai durar o ano todo, né? Mas eu fiquei meio receosa de estocar demais. E a validade dele veio pra 4 de 2024. Tá excelente. Esse aqui talvez eu pegue um pra mim quando esquentar novamente o tempo. Deixa eu ver se ele tem lá, que eu queria sentir o cheirinho. Ah, não tem, deixa eu ver. Bem fresco. Ai, gostoso, cheirinho de folha mesmo. Nossa, eu não sei porque eu nunca usei ele, acredita? Cheirinho bem cítrico, lembra suco, sabe suco cítrico? Suco detox mesmo, porque ele tem função detox. Me lembra cheiro de suco. Bem gostoso. Quem sabe, acho que eu vou pegar um pra mim quando eu for... Quando voltar a fazer calor, porque... Tô olhando na janela aqui. Nossa, mãe. Nublado, serenano, tá? Bem friozinho pra cá. Do essencial, gente. Eu peguei somente um delparfum do essencial masculino, porque o preço tá muito legal. Mas eu já tenho no estoque, então me segurei. Aqui eu peguei... Desse hidratante eu peguei 5. É... Alguns itens, tipo, como eu tava aguardando... Gente, a revista da Natura do ciclo 20 demorou quase uma semana pra aparecer pra mim. O ciclo começou na sexta-feira e só foi aparecer pra mim na quinta-feira. Né? Hoje é terça? Isso. Só foi aparecer pra mim lá na quinta-feira. Daí leva tempo pra montar caixa, leva tempo pra ser entregue, enfim. E daí, nisso, tinha alguns outros produtos no Emporio, que até tinham o estoque, mas daí, conforme ia passando os dias, eu não fechava o pedido. E o estoque desses produtos acabava. Então, o único que eu peguei mesmo foi o hidratante de folha de limão graviola. Eu comprei aqui pra uma campanha interna da minha líder. Comprei sacola do Crer pra ver. Eu acho legal, muito legal o projeto. Eu admiro quem sempre compra, mas eu acho os produtos um pouco caros, sabe? Porque eu acho meio carinho, assim. Enfim, falei. Acho meio caro, não desmerecendo o projeto, de forma alguma, tá? Mas, pra mim, ficar comprando sempre, eu acho um pouco caro. Veio aqui a amostra do Lune Intenso, porque ele vai vir na oferta no ciclo 19. Inclusive, eu tô muito animada pro ciclo 19 abrir, né? E eu poder fechar o pedido aí, esperando revista, enfim. Porque tem aquela linha aí da Una Prisma. Eu achei super legal, acho que vai ser um ciclo bacana. Veio aqui a amostra do essencial masculino que eu comprei. E eu troquei no Vale Pontos o Biografia. Foi o Biografia Tradicional Feminino. O Lune Intenso, acho que veio de vir mesmo. Gente, em relação à revista, o que eu tô fazendo agora? Eu tô meio traumatizada do ciclo 18, que a Natura apontou lá, né? Que eu receberia a revista, mas quando a caixa chegou, não tinha revista nenhuma. Então, basicamente, todo o ciclo, né? Nesses próximos, eu tô tentando comprar a revista, através do código, quando eles liberam, é claro. E também ver ali que a Natura vai me enviar. Então, sempre vem duas revistas. Eu acabo comprando uma a mais, só pra não perder uma caixa inteira. Porque eu não confio mais na Natura. Se a Natura tá dizendo que vai vir, eu não consigo mais confiar que, de fato, vai vir a revista. Então, tinha essa que eu acabei de mostrar e a outra que eu já puxei. E aqui, por último, a embalagem desse kit do Todo Dia. Eu só não vou abrir com vocês, pra vocês não dormirem. Porque, ai, gente, eu tenho um pouco de dificuldade, sabe? Com caixas da... com embalagens da Natura. Eu tenho que prestar muita atenção, porque eu rasgo facinho, na maior das boas intenções. Apesar que... Isso aqui, acho que eu não vou montar, porque vai em mala depois. É, acho que eu não vou montar, não. Não vou poder montar, não que eu não queira, tá? Mas, enfim, pela situação, eu não vou poder montar. Tô me lembrando aqui. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Se você quiser comprar comigo, sempre deixe aqui na descrição do vídeo, também, o meu link. Tá bom? Pra você comprar no meu espaço Natura. E você pode usar o cupom TAOTUBRO pra ganhar mais 15% de desconto. Tem muito produto bom lá no site. Então, corre aproveitar. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.